Eu estava navegando pela rede do eFootball 2024 Mobile Quando eu me deparei com essa notícia aqui, galera, com esse post oficial No Twitter, né, no ex-oficial da Konami, beleza, galera? E eu me deparei com isso aqui, eu traduzi esse Twitter, beleza? E tá escrito aqui, ó, eFootball Championship 2024 Barcelona E aí, galera, quando eu fui traduzir, olha o que tá escrito Comemoração do eFootball Championship 2024 Barcelona Para comemorar a abertura do torneio, um Big Time especial decorado pelos jogadores Estará disponível a partir do dia 11 de dezembro Para comemorar o torneio, um Big Time decorado especial estará E aí, galera, o que será que a Konami vai aprontar? Será que vai dar um giro grátis pra gente fazer um giro grátis? Será que vai ser numa box? O que vai acontecer, hein? Não tá dizendo aqui nada de grátis, né? Mas tá dizendo ali pra comemorar Vai lançar esses Big Times aqui do Barcelona Onde os jogadores do Barcelona aqui estão desenhando, né? Como vocês podem ver Aí os Big Times Vou voltar ali o vídeo rapidinho Aí, galera, aí está Como vocês podem ver São esses daí, galera Os Big Times especiais Como você tá vendo ali no fundo da carta Tem várias interrogações, né? E ali o que significa que ainda o design não foi revelado, né? O fundo da carta Provavelmente, galera, vai ser uma box com 150 jogadores Por que isso? Pelo simples fato, galera O dia que vai vir Provavelmente vai ser no domingo Às 23 horas E quando vem no domingo às 23 horas A gente sabe o que é, né? São as box pagas, né? Mas vamos aguardar, né? Porque esses Big Times aí, na minha opinião Tá com o overall ali Se esse for o overall final Já com o jogador dentro do time Tá com o overall baixo Porém, se esse overall for o overall Que o jogador está fora do time Aí, beleza Aí vai pegar ali, pelo menos O De Jong deve pegar entre 101 e 102 O Araújo também E o menino ali, Sérgio e Roberto Vai pegar 99 Entre 99 e 100 Porque o boost máximo é 4, né? Que a gente já viu aqui Então, galera Vamos ficar atentos Vamos ficar ligadinho aí Porque a Konami vai lançar aí Esses Big Times aí Tem a data ali, né? De 12 a 11 de dezembro De 12 a 18 Enfim, tem umas datas ali Mas Vamos aguardar Pra gente ver Um vídeo rápido Só um vídeo aqui Realmente Pra teorizar Com vocês Pra saber também A opinião de vocês O que que vocês acham A respeito disso, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera Até o próximo vídeo Valeu E foi Tchau 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 Tchau